Olá e bem-vindos ao Best School International. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. E hoje eu quero apresentar o segundo vídeo da série de American Idioms, que são expressões idiomáticas. Shoot! Essa expressão shoot, ela se refere a pode falar, fique à vontade, ela é bem informal, é muito friendly, é uma forma de deixar a pessoa à vontade, pode perguntar. Então, quais seriam aqui os exemplos que a gente tem? Can I ask you a question? Quando é um amigo, o que você pode dizer? Sure, shoot! That is something I've been waiting to ask you. Shoot! How old are you? For good, forever, permanently. Here are some examples. I am moving to Ireland for good. Estou me mudando para a Irlanda para sempre. Be through with. O que significa essa expressão? To be finished. I'm through with my homework. Terminei minha lição de casa. Outra expressão. Be dying to do something. I am dying to eat chocolate. I'm dying to see you. Então, essa expressão é muito parecida em português. Estou morrendo de vontade. Estou morrendo. Não significa que eu estou morrendo, mas eu quero fazer algo. Another expression. Let's introduce Anne to Michael. I think they would like each other. I don't think so. They have nothing in common with each other. Então, essa expressão traduz exatamente isso. Eles não têm nada em comum. Gostou das dicas? Lembre-se de se inscrever no canal para receber mais vídeos que nós estamos fazendo sobre American Idioms. E até a próxima dica! E aí Legenda Adriana Zanotto